Fala galera, eu sou o David Jones, você tá no meu canal e presta atenção Antes da gente começar Eu quero que É que eu não falo isso há muito tempo, galera, quem não tá inscrito no canal Se inscreve agora nessa porra, pelo amor de Deus A gente tá tendo zilhões de visualizações Vamos tentar, galera que vê todo dia Mas não tá inscrito, eu sei que tem Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo Eu tinha uma pergunta pra vocês também, eu queria saber Só pra gente ter ideia, quem de vocês Eu faço periodicamente, me conheceu Nesse canal, não sabia que eu tinha outro canal Tá O meu outro canal eu vou deixar na descrição pra quem não conhece É um canal com mais de 4 milhões de inscritos Pra quem não tá ligado Eu queria saber quem de vocês não era inscrito, comenta aqui Então vambora, Party Hard é o nome do jogo de hoje É o jogo da festa, você vê que a música é como Música interessante E assim, é de uma festa Alguma coisa acontece Vamos ver, novo jogo Meu nome é Inspector John West O que que tá acontecendo? Você precisa beber alguma coisa? Eu quero um uísque Foda-se, meu nome é Inspector John West Ah, é um assassino que mata pessoas nas festas Ele tá falando, ele só mata gente nas festas Ele mata com faca Eles faqueiam, eles faqueiam os outros Ó E qual era o motivo? Esse cara Ele só queria ficar em paz Só que eu acabo de ficar na festa, na putaria E deu alguma coisa errada Esse espetor tá investigando, mas deu alguma merda Ó, Party Hard Vamos ver Interessante Ó O E eu mato Ah, eu que mais? Eu sou assassino É, ué O E eu mato O R eu pego o corpo Uso o item Eu posso dançar Pra fingir que tá tudo bem Né Tem a trap Com a barra de espaço Ctrl escutar Vamos lá então Ó Cadê? Eu tô aqui Eu tô com essa máscara assassina aqui Ó Pô, só Pô Aí, é só um churrasquinho Tranquilão, mané Não vai ficar puto Porque eu acho que eu tô fazendo churrasco, cara Bom, vamos lá A gente assassina Ó, o assassino louco Vamos lá Eu não preciso do mouse, não Ó Nossa Essa faca é braba Sanguinário Aí eu posso pegar o cara com R, isso? Acho que é o tutorial Por enquanto eu não posso carregar ninguém, não Eu posso jogar o cara no fogo Botei fogo no cara Caraca Aí eu botei fogo no cara A mulher tá tranquila Taca maluca Toma Pimba Foda-se Vamos lá Toma também Matei geral Tá, e agora? Ele começa a dançar Ele começa a dançar Esse cara é maluco mesmo, hein Quando eu tô muito doido Eu não me encantou Ah, um dos meus oficiais Respondeu uma chamada, né Era o fim de abril Então é a galera da faculdade Que tão na... Antes das provas finais Ficando doidão Vou passar a faca em geral E a musiquinha é mane... Agora a festa tá doida Ué, como é que eu vou matar essa galera toda? Ah, tem um papel aqui Bring pizza to some people Ah, eu levo a pizza Eu junto a galera Eu vou começar matando a galera que tá em volta A música é demais Eu posso carregar pessoas bêbadas Beleza O que que tem aqui dentro? Esse cara que tá dormindo? Eu vou carregar ele então Ó Ué, por que que tem esse lixo aqui? Eu vou matar essa galera primeiro Matei Matei Vamos então Levar os corpos Ó, tem um palhaço do satanás ali, hein Ah, fudeu, fudeu Meu Deus do céu Crivada de bimba Tira daqui Eu vou esconder esse corpo Eu vou esconder Não, não dá, não dá Ai, meu Deus, a polícia Correu Tem gente fodendo aqui nessa árvore Que eu sei, não? Fica agora Ó, tô escondido Me escondi A polícia matou o cara Que isso? Um imbecil De um policial militar Como esse aí Que não merece usar farda Tudo bem, querida? Tudo bem? Hum Eu posso usar isso aqui E eu tô botando Caramba, posso pegar arma? Eita Tá pegando fogo, bicho Então entendi Eu tenho que matar geral Matar Moleque, matar todos Tá bom Vamos lá Vamos tentar começar aqui por trás então Ó, vou botar fogo aqui no negócio E tchau Ó Vai explodir? O que que vai acontecer ali? O que que tá acontecendo? Vai explodir ou não vai? Ó, explodiu Polícia, por quê? Bom, tudo bem Morreu ali Caraca, quase me atropelou Ai, me atropelou Filha da puta, cara Mas esse jogo é bem feito Eu gostei Eu vou matar as pessoas primeiro Sem... Escondido, escondido Escondido Ó, tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Eu vou entrar aqui Ó, toma Chama a polícia Fudeu, fudeu Me viram Eu não sei de nada Não sei de nada Não fiz nada Não fiz nada Não sou nem envolvido no crime Deixa a polícia vir aí A polícia Tomou a galera Ow, ow Como é que eu vou acontecer aqui? Sou eu E olha lá Vamos tentar fazer aquela parada Matar a galera por trás aqui, ó Posso mexer nesse carro? O que eu posso fazer com esse carro? Acelera, Jesus Nossa, juregui Eita Sobrou ninguém aqui Sobrou ninguém Vem, vem Não, 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 não Vagabundo Não, não, não Coer Piranha Calma aí que eu tenho que matar essa mulher Mata Mata, mata, mata 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 Ih, ih, ih Vagabundo Covarde Eu sou trabalhador Se você é polvinho Agora que eu vi que ali em cima virou um quarto no radioativo E os caras fazem metafetamina ali Agora que eu vi É o Jesse e o Walt Ai, é difícil passar de fase, cara Cara, é pra matar 47, maluco Cara, e cadê a pizza que eles falaram que tinha pizza? Já vou tirar daqui Vambora lá pra fora Ninguém vem aqui, né Ninguém vem aqui Então dropa o corpo aí Tudo bem? Não Já era Não sei o que o povo vai fazer aqui Deve vir fuder, né Porque não tem outra explicação Porque estamos vindo pra cá Dropa aí, dropa aí, dropa Esse carrinho de golfe, moleque É assim, ó Ele não quer saber Morreu geral ali Por enquanto nada de polícia É assim que eu gosto Ó, eu vou ligar essa merda aqui, ó Pimba E vou embora Mata os dois aqui Muito bem Ninguém viu que eu vi Ó, morreram dormindo ali os caras Eu vou, eu vou envenenar aquela merda ali de novo Pra sair matando a galera Ó A galera tá ficando nervosa Vai chamar a polícia Só que eu só vou relaxar Porque ele nem Ué, dá pra fazer a ligação? Ligar pra quê? Uma limusine? Chamei esse stripper? É uma putaria Eu chamei esse stripper Tudo bem, eu junto elas aqui dentro Mas e daí? Vamos lá Ó, tá chamando a polícia Mas não tem nada a ver com isso Que o vagabundo tá morrendo Do veneno que eu botei Ó, tem alguém aqui dentro Ah, você queria ver os mortos? É, então toma E a polícia não quer nem saber Ó, ó a velha, a velha, a velha Pimba Nossa Fudeu Ah, não Não, 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 não A mulher me veio pela janela Que desgraçada Puta E aí, puta Arrombada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Ainda tô aqui Ainda tô por aqui Dropa aqui, dropa aqui Toma Eu não tô com algema na minha cabeça Então, ó Se a polícia vier por aqui Eu vou pro outro lado Sai daqui, sai daqui Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Eu não assumo esse BO E ela aprendeu outra pessoa Nada a ver Demorou Enquanto isso, ó Essa lixeira aqui Tá fedendo mais que o normal O que eu tô botando É todo mundo pra rolo Minha musiquinha é do caralho Ah, é maneirão Você ser alquilha, cara Ó, matei 32 já Se eu pudesse eu matar a mil Isso aqui é o quê? Eu faço o quê com isso? Ah Vai dar uma merda ali Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu não tava lembrado disso, não Vai explodir alguma coisa ali Vou botar pra explodir aqui também Ó, pega esses dois namoradinhos aqui, ó Ó, 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 ó Os caras ficaram bolados Que eu peguei eles ali no flagra No flagra Mas morreu uma ali Boa Eu tenho que fazer mais uma Eu não achei pizza Ele falou que pizza Atraio os caras Eu não achei pizza Ó, tem um desavisado Dormindo aqui Nesse quarto Dead Esconde o corpo Muito bem Agora você, querida Você Tchau Oi Tchau Muito bem Moleque É divertido Ser serial killer Moleque O maluco da festa O cara tá na festa E esse palhaço aqui Vagabundo deve estar suspeitando É do palhaço Não é de mim não Tudo bem que eu tô com uma máscara de Jason Que, né É suspeita também, né Pra dizer o mínimo Ó Entrou aqui sozinho Foi fumar Foi dar o cu Foi bater a punheta Vai morrer Vambora, vambora Sai daqui Sai daqui antes que alguém apareça Botei pra rolo Vai aí pro Fica com seus amigos aí Ah, o cowboy O cowboy Esse cowboy aqui, ó Pimba Dropei todo Só morto Só morto Agora tá Quando tão sobrando menos indivíduos Tá ficando mais fácil Matar eles Ó A mulher tá Encheu a cara Ficou doidona Foi dormir Foi dormir então Toma Tem uma de Ó Outra chapada aqui De Red Bull Com Com vodka Toma Vai pro ralo Vai pro ralo Ah, você veio aqui fora sozinho também É É É É Toma 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 que ninguém me veja Ó Só tem mais nove Pra eu matar Matei geral Eu vou Vou deixar o DJ Pra matar por último Ele não vai nem entender o que aconteceu Toma Bota na caixa de gelo E agora E vocês O que eu faço com vocês Que tão aqui E não saem daqui Será que tem algum outro item Que eu possa usar Ó Foi pra outra sala É sinônimo de morto É rapaz Tô no banheiro contigo Pimba Matador Círio Círio O que é louco Ninguém mandou Ficar fazendo festa Três horas da manhã Essas crianças Filha da puta Ficou Enchendo meu ouvido Com essas músicas Do demônio Tá O que eu faço com vocês Que sobraram Vocês não querem ser daqui Eu preciso atrair vocês Não e pior Tipo assim Morreu um monte de gente Tem um monte de corpo No chão Mas galera Ó Continua na festa Embrazando Não quer nem saber Mano Vou sair matando geral Que foda-se não Vai, vai, vai Mata Não dá pra matar Não dá pra matar você não Não, não, não Não, não, não Não tem nada Eu vou matar você E vai acabar Matei todo mundo Eu matei Eu consegui Eu consegui Foda-se Tô dançando Passei moleque Tô lá como Consegui matar todo mundo É mais difícil É mais difícil Beleza Matei Ó Caraca Vamos lá Vamos lá Vamos passar aqui Ó Chegou na cena Depois que o assaltante fugiu O bandido fugiu Um pouco depois Das três da manhã Você tava ligado O estado mental dele Na época Porque ele tava confuí Confuso E eu Fui atrás dos Dos motoqueiros agora Exatamente Peguei uma carona Com os motoqueiros A filha dele tava nessa festa Matei a filha do cara Aí ó Essa foi a primeira festa Que eu tava E essa é a segunda festa Que é a dos motoqueiros Heróis Heróis mesmo Tem vários tipos de heróis Vamos ver só como é que é Essa aqui que já foi muito tempo Eu vou terminar aqui Mas eu quero ver como é que é Essa segunda festa Vê que tem várias festas Cadê eu? Ó Tô aqui embaixo É a festa dos motoqueiros agora E aí é o mesmo esquema Tem que dar um jeito De matar a galera e tal Esse jogo eu gostei Ó Já vou envenenar aqui ó E essas armas? Posso mexer nas armas? Geral aqui no meio dançando Que isso? Me mataram? Ah não É Bom Se vocês gostaram desse vídeo galera Comenta aí Clica no gostei E Talvez eu faça outro Bem legal Esse aqui eu gostei Party Hard No nome do jogo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL